Fala IB Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estamos trazendo o review do LG X-Power, esse smartphone com preço bem legal e com uma bateria enorme de 4.000 mAh. Em alguns lugares falam que até passa disso, chega a 4.100 mAh, mas de qualquer forma é uma bateria enorme e com uma duração de até 2 dias de uso, dependendo aí da situação. É um aparelho muito legal, com um desempenho bacana, com o Android 6.0, ele vem com 2 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento, tem uma CPU quad-core de 64 bits. Agora confira a nossa análise completa do LG X-Power, esse smartphone com uma bateria enorme. Veja aí! Bem galera, esse aqui é o LG X-Power, um smartphone barato da LG e que vem com uma bateria com enormes 4.000 mAh. Olha só, uma bateria enorme nesse aparelho e que, apesar de ser bastante grande, não ocupa muito espaço, já que ele vem com apenas 7,9 mm de espessura. Essa tampa traseira não é removível, então não dá para poder trocar a bateria. E ela tem um aspecto emborrachado, tem uma pegada muito boa, segura bem a firmeza, até porque tem uma textura aqui nessa parte. E ela é bastante resistente a arranhões, é difícil de arranhar, mas acumula a marca de dedos aí com uma certa facilidade. Aqui mostrando as bordas laterais, elas são feitas em plástico e tem a mesma cor do aparelho. Vejam que tem duas linhas aqui do lado das bordas que tem esse aspecto prateado e que dá um design bem legal ao aparelho. Inclusive aqui vocês podem ver que essas bordas, elas têm um visual diferente, elas têm uma caída aqui no topo e na parte inferior, justamente porque o vidro frontal, ele tem uma curvatura aqui nas bordas. Ficou um resultado muito bonito. E é inclusive na lateral esquerda que está o botão de volume e também a bandeja com os dois slots. O primeiro slot é utilizado para o nano SIM card, enquanto que o segundo slot pode ser utilizado por um segundo chip ou por um cartão de memória. Você precisa optar por um ou por outro. Aqui na parte de baixo do aparelho temos o conector P2 para frente de ouvido, a entrada micro USB e também o microfone principal. E aqui na parte superior temos o segundo microfone. O botão liga-desliga fica aqui solitário na lateral direita do aparelho. Aqui no detalhe vocês podem ver a câmera principal do LG X-Power, ela tem 13 megapixels e filma em resolução Full HD. Embaixo temos o flash de LED. Aqui vocês também podem ver a textura da tampa traseira do aparelho. E o X-Power também traz o alto-falante externo aqui na parte traseira. Aqui temos a câmera frontal com 5 megapixels, o legal é que ela também filma em Full HD, muito bom para um aparelho nessa faixa de preço. E aqui temos o alto-falante. O X-Power também conta com um LED de notificações. Aqui vocês podem ver que ele não tem nenhum tipo de botão capacitivo na área frontal, até porque os botões são virtuais. E vamos aqui dar os dois toques para poder ligar a tela. Vamos fazer aqui a combinação para desbloquear o aparelho. Essa combinação é o NoCode, cujo sistema eu vou explicar mais para frente. Aqui temos a tela inicial. Ele tem uma tela de 5,3 polegadas com resolução HD 1280x720 pixels. Apesar da resolução não ser Full HD, é uma tela excelente. Eu gostei muito da qualidade da tela desse aparelho. Ela tem ângulos de visão muito bons. E o nível de brilho também é bastante alto. Aqui vocês estão vendo como ela se comporta com o brilho no máximo. É uma tela com ótima legibilidade. A gente está vendo aqui o site do Brasilia Geeks aberto. Inclusive com a página completa aqui sendo exibida. E vejam que o comportamento do navegador nesse aparelho é muito bem. Ele tem uma densidade de 277 ppi. O que impede que enxerguemos os pixels a olho nu é que vocês estão vendo a excelente elegibilidade da tela. O Edge Power vem com o teclado da própria LG. A princípio é um teclado muito bom porque ele tem bons recursos, tem suporte ao swipe, que é esse deslizamento entre as teclas para fazer o texto. Dá para trocar a cor do fundo. Dá para você redimensionar o tamanho do teclado. O teclado também tem uma fileira dedicada para números, mas o nível de acerto das palavras digitadas é muito ruim. Então eu particularmente prefiro usar o teclado do Google ou o swipe. Aqui na tela inicial, segurando em um ponto vazio, você acessa as configurações do gerenciador de início aqui, onde é possível você adicionar novos widgets à tela inicial ou também fazer os ajustes, como troca do papel de parede. Você seleciona por aqui. Aqui mostrando a barra de notificações, que está muito bonita nessa versão da interface da LG. Acessando as configurações, a gente vê algo que eu acho bem legal nessa interface da LG, que é dos ícones que ficam na cor preta. É que quando você configura um papel de parede branco ou o fundo da tela está branco, eu acho que fica um resultado muito bonito, eu acho bem diferente. E o X-Power tem uma interface dividida em quatro abas, redes, sons e notificações, tela e geral. Algo particular dos smartphones da LG é a possibilidade de você colocar até cinco botões aqui na barra inferior. Você pode configurá-los aqui na combinação teclas de início. Dá até para você inverter a ordem deles, olha, você pode mudar completamente a disposição dos botões. LG, que não costumava fazer interfaces muito bonitas, agora capricha bastante nas versões atuais. Vejam como ficou bonito aqui o menu de configurações. Ela tem alguns recursos legais, como o NoCon, onde você dá dois toques para poder ligar e desligar a tela. E temos também o NoCode, onde você faz uma combinação para poder desbloquear. No caso aqui, eu faço essa combinação de toques e eu consigo desbloquear o aparelho. Dá até para fazer com a tela desligada, olha só. Fazendo a combinação certa, eu consigo ativar a tela. Ele também tem os aplicativos Key Slides. Nessa versão, somente é possível utilizar um aplicativo por vez. Por exemplo, aqui temos o de telefone. Ele abre numa janela e você pode redimensionar, deixar maior ou maior. Ele fica sobre a tela inicial ou sobre outros aplicativos. Se eu deixá-lo transparente, eu consigo deixá-lo sem interação. Consigo interagir com o aplicativo que está embaixo. E eu posso clicar aqui no botão para deixar ele em tela cheia. Olha só, aqui com o calendário aberto, eu posso deixar ele maior ou menor também. Algo legal de você usar os aplicativos em janela é, por exemplo, essa função aqui no player de vídeo. Eu clico no ícone, eu deixo o app em janela e consigo usar outras funções. Olha só, ele também traz o aplicativo Capture Plus, que faz uma captura da tela e te deixa desenhar, escrever em cima dessa tela. Ele vem com um sensor de 13 megapixels no formato 4x3 ou 10 megapixels no formato 16x9. A câmera dele é bastante rápida, ela consegue focar de maneira muito boa. Aqui, olha só, quando você toca na tela, você pode tirar uma rajada de fotos, uma sequência de fotos mantendo o botão aqui apertado. Inclusive, ele já vem com um ícone para você compartilhar diretamente em uma rede social ou mandar por e-mail, olha só. Ele já traz um atalho para você compartilhar com aplicativos. Acho bem legal isso aqui. Tem a opção do flash automático ou desativado. É possível efetuar um zoom de até 4x. E aqui no modo de gravação ele consegue filmar em até Full HD. É possível tirar fotos enquanto você grava. Dá para acionar o flash no meio da gravação, que é bem legal também, olha só. Consegui ativar e também posso desativar durante a filmagem. Dá para efetuar um zoom digital de até 4x. E a qualidade das gravações são muito boas, mesmo com um ambiente de pouca luz. Não tem uma queda no frame rate, ele fica muito, muito fluido. O resultado foi muito bom para a sua faixa de preço. Esse aplicativo é bastante simples, com as funções direto ao ponto. Vejam, por exemplo, que você pode escolher o formato aqui da foto, 4x3, 16x9, 1x1. E a resolução da gravação Full HD ou HD. E passando aqui para a câmera frontal, ela tem 5 megapixels. Aqui está no formato 4x3 e fica em 3,7 megapixels no formato 16x9. O legal é que essa câmera frontal filma em Full HD também. E a principal funcionalidade da câmera frontal é esse modo aqui para você tirar fotos. Aqui ele tem o modo de detecção de rosto. Olha só. Ele consegue detectar o meu rosto para poder tirar foto. Tem esse modo aqui com a palma da mão para você tirar foto. Olha só. Eu fecho uma vez. Ele aciona um timer e tira uma foto. Eu fecho a mão duas vezes. É que ele não foi agora. Vamos lá. De novo. Agora ele vai tirar quatro fotos. Então ele conta com esse modo aqui também. Tem o embelezamento. Aqui ele também conta com o modo automático ou panorama. E tem um flash virtual. Olha que interessante aqui. Ele usa a própria tela como flash em relação à qualidade. Fotos e vídeos em ambientes bem iluminados ficaram com uma qualidade muito boa. Em relação às gravações. O foco é um pouco demorado para poder se ajustar. Mas felizmente ele tem a opção de foco por toque que agiliza o processo. Os vídeos não ficaram muito estabilizados. Então você precisa manter a mão bastante firme na hora da gravação. E fotos e vídeos em ambientes com pouca iluminação quase sempre precisaram do flash. Pois a imagem já ficou com bastante ruído. Mas ainda assim a qualidade ficou aceitável. Ficou boa para a sua faixa de preço. E gravações em ambientes com pouca luz não tiveram uma queda na fluidez da gravação. O que é muito bom. Galera, você já deve ter visto em vários feitos do IPK5 da Lenovo aqui no Brasil. Aqui vocês estão ouvindo o áudio externo dele. Falando um pouquinho sobre o desempenho do LG X Power. Ele vem equipado com um chipset da MediaTek, o MT6735. Esse chipset é formado por uma CPU quad-core ARM Cortex A53 de 64 bits rodando a 1,3 GHz. A GPU dele é uma Mali-T720 de dois núcleos. Esse é um hardware de entrada e é designado justamente para smartphones mais baratos como o X Power. E ele foi mais do que suficiente para rodar bem games como Asphalt 8, Asphalt Nitro, 3D Racer, Dead Trigger 2, Unkilled, porém com nível de detalhes do mínimo. Os 2 GB de memória RAM se mostraram adequados ao aparelho. O grande destaque desse aparelho é sua bateria de 4000 mAh. Combinado com o hardware mais simples, que tem um bom desempenho e não consome muita energia, assim como sua tela com resolução HD, não foi difícil conseguirmos dois dias de bateria com o LG X Power. Até mesmo com o uso um pouco mais intenso, você consegue chegar até o final do dia com uma boa carga. Mas com o uso normal, é comum você só precisar recarregar ao final do segundo dia. Outra coisa legal no LG X Power é o seu carregador turbo. Ele consegue entregar até 16,2 watts de potência. Isso significa que ele consegue carregar de maneira mais rápida o aparelho. Mesmo com toda essa potência, ele é bastante portátil e vem com um cabo com uma proteção bem melhor do que a gente costuma encontrar em outros aparelhos. Esse aí galera, esse aqui foi o review do LG X Power, esse smartphone com uma bateria enorme de 4000 mAh. E olha, ela realmente dura, viu? Na maioria das vezes nós conseguimos ficar dois dias sem precisar recarregar, somente no final do segundo dia que a gente foi colocá-lo na tomada. E o bacana é que o carregador dele é bastante potente, tem 16 watts, o que agiliza o tempo de carga desse aparelho. Ele também mandou muito bem na câmera, tanto para fotos quanto para vídeos, conseguindo filmar em Full HD e com ótima qualidade. Sua tela de 5,3 polegadas tem uma qualidade muito boa. Ele também tem uma boa performance em jogos, em aplicativos, rodando o sistema. Claro que com o nível de detalhes no mínimo, já que sua CPU não é tão potente, mas ela aguenta bem o tranco do dia a dia. Ele vem com uma boa capacidade de armazenamento. A interface da LG para esse aparelho ficou realmente muito bonita. É uma das mais bonitas que eu já vi. Eu gosto muito das cores discretas que usaram para a barra de notificações, as fontes que eles usaram. Realmente o resultado ficou muito bom. E o LG X Power ainda conta com uma saída USB no formato OTG. Isso significa que através de um adaptador de micro USB para USB tipo A, que é o USB que a gente está acostumado a ver, você pode espetar pendrives, teclado, mouse, aumenta bastante a funcionalidade dele. Ele só não funcionou como o Power Bank, como o Zenfone 3 Max. Eu até usei o adaptador do Zenfone 3 Max nele, mas realmente ele não tem essa opção de recarregar outros aparelhos. Mas ainda assim é um ótimo smartphone, ele está com um preço muito legal. Entre R$700 e R$800, o que é muito bom pelo que ele oferece. Ele realmente surpreendeu. É um aparelho com ótima duração de bateria, ótima câmera e também um desempenho muito bom para você usar no dia a dia. Bom, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não deixe de clicar aqui em gostei, dar o seu like. Aproveite também e se inscreva no canal do Brasile Geeks. Torne-se um Big Geek você também. E não deixe também de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Obrigado galera, um abraço a todos. Opa, não desliga não. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Tchau.